Olá, rapaziada! Olá, seu gringo! Olá, seu gringo! Vamos pedir a minha mãe! Fiz presente aqui em toda a diretoria! E a minha família são violentes! Obrigado por fazer parte dessa história! O seu gringo! Alô, filhosa! Nomeola! 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 Vamos atuir! Diretamente da academia! Alô, seu gringo! Alô, filhosa! Eu sou bateria! Alô, filhosa! Adoro, adoro, adoro! É babado! Vai, 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 vai! Alô, meu presidente! Muito melhor! Obrigado sempre, sempre, sempre! Alô, filhosa! Alô, filhosa! Alô, filhosa! Alô, meu terceiro pitch! Ainda não me xingando! Alô, filhosa! Alô, filhosa! Alô, filhosa! Alô, filhosa! Agora, é a nossa vez! Vem! 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 Vem comigo! O amor é um paciente 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 E se desmai de paz Rouba pelo vida O velho de chavar Pra rezer os dias de amanhã Vem o sol e cai a lua Vai a caça, vem a caixa Tem raiva e suma a lua É toda a lua que cresce O malar e tal azor É o filho brasileiro A matura tem distância Desse solto Chavara, uê Chavara, uê A camada da missão Chavara, uê A camada da missão Chavara, uê A camada da missão A camada da missão Música 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 Música